Minha jangada vai sair, turma, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar, turma, um peixe bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair, turma, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar, turma, um peixe bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Oh Deus, adeus, pescador, não esqueça de mim, vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, pra não ter tempo ruim. Vou fazer suar da minha macia, perfumada de alecrim, adeus. Amém. Amém. Amém.